Seja A, uma matriz de ordem é o quê, galera? 3. Está o quê? Det de A é igual a 4. Aí ele pede det de 2A. Galera, essa daí é batidíssima, né? Quando tu pega det, tem o determinante. Det de K, que é uma constante, vezes A, como é que fica esse resultado sem conta? Fica o valor da constante elevada à ordem vezes o determinante da primeira matriz. Acabou. Então, eu tenho aqui, eu sei que det de A é 4. E eu sei que a ordem é 3. A ordem é 3, né? Aí eu quero achar det de 2A. Opa, como é que vai ficar det de 2A? Qual é a constante aqui, o número que eu estou multiplicando? É 2, né? Então, vai ficar 2 elevado à ordem. Qual é a ordem, galera? 3 vezes o determinante de A. Deixa eu ver o bola. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E det de A vale 4. 8 vezes 4 dá 32. Letra C de Sargento.